Sobre esta ação, que foi ajuizada em detrimento da candidatura de Rogério Marinho ao Senado do Rio Grande do Norte, é preciso que fique bem claro, mas muito claro mesmo, que essa ação, em momento algum, acusa o ex-ministro de discriminar municípios do Rio Grande do Norte. Esta ação, que está disponível no site do tribunal e que tantas pessoas já receberam a cópia da inicial, ela, em suas mais de 20 laudas, em nenhum momento usa o termo discriminar. Este termo não existe nesta ação. Muito ao contrário, o termo abuso é utilizado mais de 50 vezes. E por que esse termo é tão utilizado na petição inicial? Porque a ação, ao contrário do que foi dito, ela tenta convencer o poder judiciário que Rogério Marinho fez, pelo poder que detinha junto à administração federal, uma mudança na lei federal que rege a CODEVASF para incluir na seara de competência da CODEVASF o Estado do Rio Grande do Norte, e assim o fez, visando alavancar, catapultar sua candidatura ao Senado em 2022. O detalhe é que esta lei, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2020, portanto, há dois anos atrás, e que esta lei existiu para contemplar Rio Grande do Norte e Paraíba, que eram os dois únicos estados do Nordeste que não eram contemplados pela CODEVASF. Então, a premissa de que parte a ação é inteiramente inverídica. O segundo ponto é voltado para o abuso, e não para a discriminação. A ação diz o tempo inteiro que o candidato ao Senado, enquanto ministro, privilegiou o Rio Grande do Norte com verbas excessivas para diversos municípios do Estado do Rio Grande do Norte para catapultar a sua candidatura ao Senado. E neste ponto, a ação é incongruente. Por quê? Porque arrola testemunhas, e dentre as testemunhas, prefeitos, adversários da candidatura de Rogério Marinho, e que foram beneficiados pelos recursos que a própria inicial diz que foram abusivos. Então, isso demonstra que não houve nenhuma discriminação. Isso demonstra que a ação serve apenas de palanque eleitoral.